Música Olha a falta cobrada, a viagem é o meu desvio pro gol! 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 É do ABC, Luiz Gustavo! Na cobrança da falta, demorou demais e o zagueirão estreando, subiu, testou pro fundo do gol, comemora, se emociona. Olha o gol do ABC, a bola cobrada pelo Léo Ceará e o zagueirão subiu, testando firme pro fundo do gol. Gol! Luiz Gustavo, 1 para o ABC, 0 para o Santa. Eu falei pouco antes da cobrança, Rafael, se com bola rolando tá difícil, a bola parada é uma opção. Luiz Gustavo, 1 a 0 para o ABC. Música